Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui no gabinete da prefeitura, juntamente com a nossa secretária de saúde, Ana Flávia, para a gente anunciar mais algumas medidas de enfrentamento ao coronavírus em Monte Carlo. Essa é uma doença séria, é uma doença grave e hoje, infelizmente, ela já é realidade também em nossa cidade. Desde o início, quando foi anunciada essa pandemia, a língua de Brasil, nós tomamos as medidas sanitárias em Monte Carlo, até mesmo antes do governo do estado de Minas Gerais. Prova disso, que os números que nós temos hoje nos infectados em Monte Carlo, são parte em relação a outras cidades do porte de Monte Carlo. Mas, mesmo assim, nos últimos dias, a população, é importante a gente falar que algumas pessoas não estão contribuindo nas medidas preventivas, alguns casos aumentaram nos últimos dias. Durante essa semana, três novos casos foram notificados no nosso boletim diário, que a gente faz questão de passar esses dados, né, Ana Flávia, com bastante transparência para a nossa população. Então, as medidas que nós tomamos até agora, tem deixado a doença fora, longe de nossa cidade. Mas, esses novos casos que chegaram, tem nos preocupado muito. Então, por iniciativa nossa, nós vamos anunciar mais algumas medidas para que a gente possa evitar que essa doença chegue até nós e evitar que tenha alguma morte em Monte Carlo. Hoje, inclusive, está sendo anunciado pelo prefeito de Berlândia, uma cidade próxima de nós, que nós temos muita referência, que lá já está quase um colapso do serviço de saúde. Então, nós não queremos que essa realidade chegue até nós. Para isso, a gente pede e conta muito com a colaboração da população de Monte Carlo. Não adianta nós, serviço público, não adianta a Secretaria de Saúde fazer a parte dela se a população não se conscientizar que nós vivemos juntos numa cidade, que nós vivemos em sociedade e nós temos a obrigação, nesse momento de pandemia, cuidar da nossa saúde e preservar a saúde das pessoas que convivem junto com nós. Por isso, uma das medidas mais necessárias nesse momento é a utilização da máscara. Nós estamos fazendo campanhas de divulgação durante praticamente 3 meses sobre a utilização da máscara. Então, não é um decreto, não é uma lei que vai fazer a população utilizar a máscara. É uma questão de conscientização. É uma questão de mudança de comportamento para que a gente possa evitar que a gente transmita essa doença para alguma pessoa ou que a gente contraia o vírus do coronavírus. Então, a incidência de morte do coronavírus, é importante a gente falar, ela é baixa em números, só que ela está atingindo crianças, jovens, idosos, então não existe um grupo de risco específico para isso. Qual que é a primeira medida sanitária? Utilização da máscara. Então, para isso, a população tem nos cobrado, tem nos solicitado, que a gente faça algum decreto de utilização de máscara. Só que nós analisamos da forma jurídica e a forma mais correta da gente fazer seria encaminhar um projeto de lei para a Câmara para que os vereadores possam discutir entre eles, para a gente, sim, tornar a obrigação da máscara, a utilização da máscara por toda a população. Então, a primeira medida que nós vamos tomar a partir de hoje é encaminhar hoje para a Câmara de vereadores de Monte Carmel um projeto de lei obrigando a população, quando for sair da SUS, que saia de máscara, obrigar a população, quando for adentrar algum tipo de comércio que seja em supermercado, que seja açougue, que seja em farmácia, que entre de máscara. Nós não queríamos ter que tomar essa medida de penalizar, mas é um momento delicado, é um momento difícil, é uma doença grave, que marca. Então, nós vamos encaminhar esse projeto de lei na próxima segunda-feira para a Câmara para que possa ser votado com urgência necessária para os nossos vereadores, para a gente colocar essa lei em vigor a partir da próxima segunda-feira. E só fazendo aqui um retrato, Ana Flávia, de todas essas medidas que nós já tomamos durante todo esse tempo, é importante a gente mostrar para a população. E hoje nós temos uma retaguarda de saúde que dá essa tranquilidade também para a nossa população. Não é um momento de pânico, não é um momento para a gente ficar em pânico, mas é um momento que a gente chama da luz vermelha, que a gente tem que ficar alerta para a gente não contrair essa doença. Então, nós fizemos recentemente a abertura de oito leitos de UTI em nossa cidade. Leitos esses, nós temos capacidade também de atender esses casos mais graves do coronavírus em Monte Carmelo. Fizemos também a inauguração do nosso hospital com leitos de internação específicos para o tratamento dessas pessoas que vieram ter complicação. Inclusive, nos últimos dias, nós tivemos três pessoas internadas com complicações respiratórias, casos suspeitos, que depois vieram negativos, mas sim que gerou uma alerta para nós. Então, nesse momento também de inverno, de frio, a temperatura cai, então podem ocorrer essas complicações respiratórias. Então, nós temos hoje que passa essa tranquilidade para a população, nós temos essa retaguarda de serviço público de saúde, mas a população precisa continuar fazendo a parte dela. Dentro desse modelo de saúde também, nós também contratamos uma médica infectologista, que ela inclusive criou um protocolo de teste, que ela vai explicar daqui a pouco, para a gente dar essa tranquilidade para a população também, para a gente ampliar o número de testes em nossa cidade. Também continuaremos, e também um trabalho que fez a diferença, foi a desinfecção das ruas em nossa cidade pelo tema. Diariamente, às madrugadas, é importante a gente utilizar isso, quando não tem movimento da SUS, toda cidade está sendo desinfectada por produtos químicos que impedem a proliferação desse vírus em nossa cidade. Também fizemos a instalação de alguns lavatórios em pontos estratégicos aqui no centro da cidade, para que a população possa também, que é outra pedida educativa, que é lavar as mãos. Se não tiver a possibilidade de lavar as mãos, que utilize o álcool em gel. Então, instalamos esses lavatórios aqui no centro da cidade. Também criamos as medidas de organização e funcionamento do comércio, que a gente sabe também, que hoje está sendo discutido, se a gente opta pelo lado da economia ou se a gente opta pelo lado da saúde. Não tem como nós, como gestores públicos, optar por um lado ou outro. Nós temos sim que buscar sempre geração de emprego, a permanência do comércio aberto, de forma organizada, para que o desemprego também não bata até nossa porta e que a fome também não atinge as famílias de nossa cidade. Então, o comércio em nossa cidade, nós fizemos uma parceria grande com a CDM, fizemos uma parceria com a Associação Comercial, com o Comitê de Enfrentamento e essas medidas têm tido resultado. Então, a gente pede cada vez mais à população que só vá para comer, assim só saia as ruas, se realmente for necessário. O ideal é que fique em casa. Então, eu vou passar para a Ana Flávia para ela explicar agora sobre a questão dos testes rápidos e sobre a criação das barreiras sanitárias que nós vamos fazer, então, a partir de segunda-feira. Boa tarde a todos. Como o Paulo já falou, é muito importante esse cuidado com o que nós estamos trazendo. E agora, o Ministério da Saúde determinou novas formas para testagem, novos grupos para testagem e ampliou a entrega de testes para o município. Então, a gente vai conseguir, finalmente, testar quase praticamente todos os casos que a gente tem como suspeitos, que a gente já foi notificado pelo município, né? Hoje, está o Vingano, tem R$197 no boletim de ontem. Então, nós vamos conseguir praticar que todos esses aí serem testados a partir da semana que vem. Então, nós vamos testar todos os profissionais de saúde, profissionais de segurança pública, idosos, com pessoas que fazem acima de 60 anos, esses já eram muitos que estavam sendo testados. A partir de agora, foram cruzas. As pessoas com comorbidades, de qualquer idade, são as pessoas do grupo de risco. Então, é muito importante, né? A gente avaliar como é que está a condição. E toda a população é economicamente ativa. Então, isso amplia muito. Todo mundo que está precisando sair para trabalhar, vai ter direito a ser testado também. Então, isso vai ampliar bastante. Eu acredito que na próxima semana, a gente vai conseguir fazer em torno de 150 testes. Então, a gente já vai ter um cenário real de como está o Covid em Monte Carmelo, de como está essa contaminação, se já está avançada. Porque a gente realmente tem uma preocupação muito grande. Como a gente faz parte dessa região de Uberlândia, e como as pessoas aqui vão frequentemente ao Uberlândia, e lá já está contaminado, está todo mundo fazendo teste e, em muitos casos positivos, aumentando diariamente, a gente tem essa preocupação em saber a realidade aqui. Então, assim, fica nosso papel, inclusive, para isso. Vamos, se você tem uma consulta em Uberlândia, pode adiar, não é caso de urgência. Deixa para ir em outro momento. Vamos esperar essa pandemia passar. Se você está aí para Uberlândia, encontrar um parente, um amigo, não é hora para ir. Isso é hora de ficar quietinho em casa. A gente sabe que, nos nossos casos, nos últimos confirmados, foram pessoas que estavam trabalhando em outros municípios. Então, isso estava gerando uma certa tranquilidade, até então, mas que não é real mais, porque está muito próximo da gente. Então, vamos ficar mais atentos a isso. Se a hora agora é de ficar quietinho em casa, o máximo que a gente conseguir, precisou sair para ir para a farmácia, para ir para o supermercado, para ir trabalhar. Mas, mais do que isso, não precisa. A gente tem tido muita reclamação, muito pedido para fiscalização. Infelizmente, a gente não dá conta de fiscalizar tudo. Então, a gente precisa dessa conscientização da população. A gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, é importante a população ajudar nos produtivos. É importante que vocês estejam presentes, junto com a gente, junto, fiscalizando, cobrando, falando para o seu familiar. Não é hora de fazer palhaço, não é hora de chamar ninguém para vir aqui em casa. É hora, realmente, da gente cuidar da gente, cuidar uns dos outros. Agora, a próxima medida que a gente vai falar, a partir de segunda-feira, nós vamos começar com uma barreira sanitária. Também é uma coisa que todos vocês da população têm cobrado no momento. Realmente, traz uma segurança, a gente sabe o que está chegando na cidade, de onde está vindo, se tem alguma síndrome gripal. Logo ali na entrada, a gente já pode conter de alguma forma, já pode tomar algumas medidas. Então, nós vamos montar uma equipe a partir de segunda-feira. Vai ficar em horário comercial, a princípio. Mas, vai ter uma equipe que vai ter médico, técnico de enfermagem, vai ter a vigilância sanitária, a epidemiologia. Vão ter desinfecção dos veículos. Então, toda essa equipe vai estar lá para conversar, para explicar sobre o uso da máscara, para explicar sobre o Covid. Para averiguar de onde as pessoas estão vindo, a quantos dias estavam viajando, se tem algum sintoma. Então, é uma orientação, uma conscientização a mais, para trazer um pouco mais de segurança e tranquilidade para a gente nesse momento. A gente conta aí com a participação de todos vocês para ajudar. Mais uma vez, eu peço, vamos ficar em casa. Se for sair, não esqueçam de jeito nenhum das máscaras. Eu tenho certeza que a gente está com a saúde preparada para receber, mas a gente não quer precisar de receber casos graves. A gente não quer ter um familiar passando por isso. Então, é muito importante que todos vocês colaborem, façam a parte de vocês, vão aproveitar amanhã, final de semana, ficar quietinho dentro de casa. Né? Ajudar a gente aí nessa prevenção. Pessoal, então, para a gente encerrar, só recapitulando aqui as medidas que nós vamos implementar na cidade a partir da próxima segunda-feira, a utilização obrigatória de máscara nas ruas e os comerciantes também, até chegou uma pergunta aqui, perguntamos que os comerciantes também serão obrigados a exigir a entrada das pessoas no comércio com máscara. Sim, dentro desse projeto que nós estamos colocando, os comerciantes, para aceitar as pessoas entrarem dentro do seu comércio, as pessoas terão que estar com máscara. Então, é a barreira sanitária que nós vamos fazer também, a partir de segunda-feira, a entrada principal da cidade. E a questão da ampliação dos testes. E nós vamos ter agora a condição, né, meu Flávio, de testar praticamente quase todas as pessoas foram notificadas como suspeitas. Então, outro fato importante que eu estava perguntando aqui, sobre a questão do caminhão. Estão proibidos qualquer tipo de atividade física, de atividade esportiva, aliás, mesmo em local aberto, coletivo, por exemplo, o jogo de peteca é proibido, o jogo de futebol é proibido, caminhada pode? Pode, e este utilize máscara a partir de agora. Então, aquela permanência das pessoas no caminhão, nós estamos mandando os fiscais lá diariamente para poder orientar, inclusive com a polícia militar. E a partir de segunda-feira também, nós vamos intensificar essa fiscalização também no caminhão ou em outras praças de nossa cidade. Então, são essas medidas que a gente queria anunciar para vocês e a gente continua pedindo cada vez mais. Para impedir que o coronavírus chegue até nós, depende mais de você fazer a sua parte. Utilize máscara, mantenha o distanciamento social e, se for possível, fique em casa. Nós estamos tomando as medidas possíveis que nós, como poder público, podemos fazer, mas pedimos muito ainda mais a colaboração de todos vocês. Então, tá bom? Muito obrigado e um abraço a cada um de vocês.